Fala meus amigos, boa tarde, agora é de tarde aqui, estamos aqui na Avenida Deodoro da Fonseca, vamos passar aqui no centro da cidade, aqui é a rua Coronel José Pinto, quanta coisinha fechada aqui do lado esquerdo, isso aqui antigamente, pessoal, era tudo salão de beleza, salão, manicure, pedicure, era lotado aí, lotado, acho que eram mais 5, 6 pontinhos de comércio todos lotados, acho que tinha só um barbeiro, rua Correia Teles, vamos tentar andar aqui em umas ruas que a gente não anda muito, mas tem umas que não tem como correr, que é a Princia da Isabel, a João Pessoa, não tem como escapar delas, tem que passar aqui no centro da cidade. São 16 horas. São exatamente 16 horas. Vamos fazer esse passeio no centro da cidade hoje, durante o dia. Última vez que eu passei aqui foi durante a noite. Estive dando um giro aqui pela parte da noite. Vamos aqui até a avenida ali, a João Pessoa, estão fazendo uma mudança aqui na João Pessoa, não sei se vão fazer um calçadão só, porque tinha ali um mini calçadão e ficou uma parte ainda para os carros trafegarem, eu acho que agora não vai ter mais, que aqui do lado direito tem até um trator ali, aqui do lado direito, quando eu passei aqui a noite estava tudo fechado aqui da noite, agora já está aberto aqui, acredito que vai ser uma coisa só agora aí, mesmo assim, um canteiro só, só para pedestre mesmo. Rua João Pessoa. Aqui fica as lojas Riachuelo e a Rio Center. Eu vou entrar aqui numa ruazinha pequena que tem aqui do lado. Que aqui é a rua José de Alencar. Lá na frente ficava o Colégio Dinâmico aqui. Lá na frente ficava o Colégio Dinâmico. Vamos procurar andar por essas ruas pequenas que a gente não anda muito quando filmam o centro. Vou mostrar para vocês, aqui é o antigo Hotel Samburá, anos 70, início dos anos 80. Ele ainda funcionou. Esse prédio aqui do lado direito. Antigo Hotel Samburá. Essa próxima rua, Rua Podi, onde tem aquela árvore grande ali, ó. Ali era o Colégio e Curso Dinâmico. Foi em São Luís, lá atrás, anos 70. Acho que anos 80 mudou para Dinâmico. E hoje fechou, hoje não funciona mais. Quer dizer, já faz um bom tempo que ele está fechado. Temos aqui o escritório da Unimed, aqui do lado esquerdo. Tudo isso aqui é centro da cidade. Esse prédio aqui é um prédio da prefeitura, aqui do lado esquerdo. Quando você atrasa os IPTU, você tem que vir aqui negociar. Quando está muito atrasado. Por sinal, já vim, viu? Já vim, graças a Deus, liquidei tudo. Aqui é quando o negócio do processo já está mais adiantado. Tem um outro ali que você resolve algumas coisas lá. Aí quando já passou do já passou, tem que vir para cá. Mas graças a Deus deu tempo de resolver tudo. Dividi em muitas, mas paguei tudo. Graças a Deus. Rua Apodi. Vamos entrar aqui numa ruazinha. A gente vai entrar e vai subir pela Rio Branco de novo. Depois a gente entra de novo nessa mesma rua. Se não a gente... Se não entrar aqui, a gente sobe um pouquinho. Entra na rua da Igreja do Gado. Tem uma descendo por ali. A gente pode passar por lá. Passeando aqui pelas ruas e vielas do centro da cidade. Vamos entrar aqui nessa ruazinha pequena. É a rua Vaz Gondim aqui. Aqui nessa rua Vaz Gondim fica o sindicato dos comerciários. Dos trabalhadores que trabalham no comércio. Justamente nesse prédio aqui do lado direito. Por sinal, está fechado. Não sei se ainda funciona. Ou porque nesse horário realmente está fechado. Se ainda funciona aí, está fechado mesmo. Vamos subir aqui na Avenida Rio Branco. Vamos subir aqui na Avenida Rio Branco. Vamos rodar por essas ruas pequenas do centro da cidade. Mas também não tem como não passar pelas principais, né? A não ser que pare de gravar e mostre só as pequenas. Mas o bom é mostrar geral. Já entramos nessa, vamos entrar lá na frente. Esse prédio grande aqui, do lado esquerdo, é o antigo Hotel Ducal. Era o hotel top de Natal, anos 80. Era aquele hotelzão top aqui da cidade. E a C&A fechou aqui do lado direito. As lojas Marisas aqui do lado direito também já fechou. Eram as lojas grandes, os magazines. Tem muita loja fechada dos dois lados. Lado direito e lado esquerdo. Semana passada tinha um rapaz aqui que veio fazer um curso aqui. Um curso, umas provas para a polícia. E era aqui no colégio Chuchu. E passaram para ele que era Xuxu, né? O nome certo é esse, mas a pessoa chama de Xuxu. Realmente, a pessoa aqui chama de Xuxu. E não de Churchill. São Wester Churchill. Hoje, algumas rádios, algumas... TVs já falam o nome correto. Mas também falam o nome correto e explica o nome antigo. Xuxu, né? Como o pessoal chamava. Aqui, no caso, seria Churchill. Rua Correia Teles. A gente passou nessa rua lá atrás. Correia Teles, quando a gente começou a fazer o giro aqui pela cidade. O rapaz estranhou, mas me disseram que... Aí eu fui explicar para ele. Realmente, o nome certo é Churchill, mas o pessoal, já há muitos anos, chama de Xuxu. Porque faltou alguém ensinar a dizer que não era Xuxu, era Churchill. Mas como nunca ensinaram, ficou Xuxu. Aqui é um negocinho do Sesc, aqui, ó. Aqui é uma quadra, um ginásio esportivo. Eu não sei se esse ginásio ainda funciona. Aqui do Sesc. Acho que aqui dá para passar, dá. É a partezinha aqui que dá para passar. Se ninguém estacionar aqui, a gente passa. Abriu uma craterazinha aqui, ó. Deixa eu dar aqui uma resinha. Vou ter que passar aqui. Acho que um pneuzinho aqui por cima. Dois. Para eu poder sair aqui, ó. Abriu uma cratera aqui na rua São Tomé. Graças a Deus deu certo. Vamos entrar aqui nessa rua. A gente volta para essa rua daqui a pouco. Essa rua aqui de baixo é a Junqueira Aires. É a rua que o pessoal vem da Ribeira, sobe para cá, sobe aqui. Agora está como Câmara Cascundo. Então, Junqueira Aires deve ser do outro lado lá. Ficou até a metade lá da outra parte. Lógico que eu nunca subi essa rua aqui filmando aqui. Eu vou ter que tirar um dia para fazer isso. Subi aqui filmando. Porque eu sempre passo aqui perto mostrando aonde era o Palácio do Governo. Aqui do lado, esse azul aqui é a Prefeitura. Aí depois da Prefeitura em frente é a Câmara dos Deputados. Estaduais, Palácio do Governo aqui de frente, ó. Esse cor de rosa, mais ou menos. E o Poder Judiciário aqui do lado direito. E a Prefeitura. Mas praticamente o Prefeito não atende mais aqui. Acho que nenhum deles. É só o prédio aí mesmo. Paralelo aqui a essa rua que eu estou, do lado esquerdo, fica o Beco da Lama. Aqui é a Rua Vigário Bartolomeu. Beco da Lama aqui, ó. Entrando aqui nesse... Tem um corredorzinho aqui, ó. Aqui do lado, sai ali no Beco da Lama. Esperar aí esse senhor entrar no carro. Já entrou. Muita coisa para alugar também, ó. Aqui, aqui na frente. Às vezes o aluguel é muito caro. A cidade está arquejando, está morrendo. E o pessoal não baixar o preço. Vai ficar desse jeito. Tudo fechado aqui. Aqui do lado direito é a Praça Padre João Maria. Que geralmente eu venho de lá para cá. Passo por aqui. Aqui tem um restaurante. Acho que é o Bar Dalos. Se não me engano, ele funciona de domingo a domingo. Aqui, ó. Bar Dalos. Comida e arte. Almocei aqui uma vez. Muito gostoso. Gostei da comida. Continua lá a trezena na igreja do Galo. Trezena. Treze dias. Treze dias de orações, de reza. Essa aqui não entra à direita. Só na próxima. Rua Gonçalves Ledo. Ela foi vigária em Bartolomeu no início. Agora é Gonçalves Ledo. Vamos pegar aqui um pouquinho do pôr do sol. Aqui é a rua Apodi. A gente entrou nela e entrou numa ruazinha ali atrás, onde eu passei ali, perto, na rua do Sindicato dos Comerciários. Vamos lá. A gente vai dar uma descidinha aqui. Vamos pegar aqui uma ruazinha aqui. Ela é muito legal. Que dá pra ver o rio Potengi aqui de cima. Aí, pessoal. Rio Potengi, ó. Riozão Potengi. Passo da Pátria aí embaixo, o bairro. Dá pra ver ali um pouco do quartel da Marinha. Vou dar uma paradinha aqui. Então, a gente encerra esse vídeo por aqui. Agradecendo a vocês aí de coração a presença de todos. Vamos olhar aqui um pouquinho mais o rio Potengi. Valeu, meus amigos. Deixa o like pra gente aí. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.